Porto Velho recebeu com festa a Caravana da Cidadania, onde mais de 40 mil pessoas foram atendidas durante o evento, que ofereceu diversas ações para a comunidade. Muitas pessoas foram atendidas, atendimento médico, atendimento odontológico, corte de cabelo, manicure, clínico geral. Então assim, eu louvo a Deus, porque todas as pessoas que estão aqui são voluntárias. Esta foi a primeira vez que Porto Velho recebeu a caravana. Nesta barraca, por exemplo, as pessoas puderam tirar as dúvidas em relação a questões jurídicas, com assistência da Defensoria Pública. Nós estamos aqui atendendo a população, prestando orientação jurídica, né? Para que as pessoas conheçam um pouco mais os seus direitos e saibam também como procurá-los, como exercer esses direitos. Levar serviços de saúde e lazer durante o domingo foi um gesto de humanidade para as pessoas que lotaram o local. Haver igual a pressão para ver como é que está, que eu estou meio pesadinho, gordinho, né? E tem que ver como é que está a situação. A última vez que eu estava, estava alta. Eu trouxe minha família, tenho minha esposa, minhas filhas, deveria ter sempre isso. Além disso, aliar teoria e prática foi realmente a receita para formar cidadãos conscientes e excelentes profissionais. A expectativa é que eventos assim continuem a acontecer pela cidade. É uma ação que está atendendo a toda a população de Porto Velho de forma totalmente gratuita. É uma ação social, né? A Caravana da Cidadania, em parceria com o AMAS, que é a Associação Mundial de Assistência Social, é um braço social do nosso ministério, né? É uma ação social, né?